O Menino da Mangueira Uma linda bateria Carnaval já vem chegando E tem gente batucando São meninos da Mangueira Carlos Cachaça Um menestrel Velho Cartola Um bacharel Seu delegado Um dançarinho Faz coisas que aprendeu Com Marcelino E a velha guarda Seu dos meninos lá na passarela Abram malas que vem ela É a Mangueira toda bela E a velha guarda Seu dos meninos lá na passarela Abram malas que vem ela É a Mangueira toda bela E a Mangueira toda bela Aba lá pra ver Então até vou